Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no sexto também nosso vídeo aí, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade dá aquele abração a todos nós inscritos no canal, os amigos e as amigas, então sempre com a gente aí, deixando seu like, seu comentário aquele abração a todos aí e você que tá chegando aí, se gostando do nosso vídeo aí, se inscreva e seja bem-vindo ao nosso canal se quiser ativar o sininho para receber notificações do vídeo, quando você postar um vídeo você receber, né, seja bem-vindo e a Mega Senna deu o ganhador aí, né, do canal Eletrônico, quem joga pelo site da Caixa e ver essa bolada aí, né, e estamos aí com o concurso 2.439 com 3 milhões, isso aí foi sábado, dia 18 e vamos que vamos, né, tá próximo aí da Mega da Virada aí, né esse pensamento aí sempre positivo, né vamos que vamos passando esses milhões aí e vamos para a nossa resenha aqui do concurso anterior, né concurso 2.438 o resultado foi 4, 11, 19, 25, 37, 55 e voltou 2, 10 anos aí, foi 19 e 55, né quem jogou aí deixou ela fixa aí, né acabou voltando, acabou levando esses milhões aí, né essas doidas danadas aí, 19 e 55, né quem esperar quando essa 2 ia voltar a 19 tava bem capaz, né, de tá voltando, né, mas quem deixou ela colocou aí, né que chamativo, né e nossa análise aqui, né, por coluna por coluna aqui, no coluna 4, errei a dezena 4 a 11, 37 o nosso pessoal vem a dezena 25 mais um aí surgindo aí, né vamos aí, né, chegando aí vem uma, vem duas vem três, vem quatro, né e tem concurso também que não vem nenhuma, né e concurso que vem uma, dois, três, também quatro, né, isso aí sempre aí com pensamento positivo e dezenas atrasadas, né acabou surgindo mais uma foi a dezena 4, né mais uma surgindo aí agora vamos lá na tabela da visão Olá, isso aqui é a tabela da visão no concurso 2.438 nossa resenha no concurso anterior, né o resultado foi 7, 4, né 11, 19 25, 37 e 55 o nosso palpite uma dezena 11 peguei ela aqui na diagonal e na vertical tava mostrando aí, né e a, do, a, palpite 3, né palpite 3, já 37 tinha pegado ela aqui na diagonal e palpite 6 peguei também a 25 essa 25 eu tinha pegado ela aqui a vertical de 70.52, né e colocassem 25 aí acabou surgindo aí, né ou talvez 3 dezenas aí vamos lá na tabela da cena olá, esse aqui é a tabela da cena do concurso 2.438 o resultado foi 4, 11, 19, 25, 37 e 55 nosso palpite 3, já dezena 25, né só uma dezena surgindo aí nosso palpite mais vamos ver onde é que mostrou mais dezenas na tabela aí, né vai ficar o seu critério a 25, deixa eu pegar ela aqui na diagonal bastante evidente e vamos ver isso é uma dezena aí e a 4 a 4 mostrou aí, né e a 4 tá mais evidente aqui, né indicativo aqui no meio 2.4 evidente aí também, né dezena 11 esse mostrou 11 também tá bastante evidente aqui na horizontal dezena 19, né que acabou voltando aí a 55 a ver se mostrou a 19 não mostrou e a 37 se mostrou aí, né 37 mostrou aqui na horizontal, né bastante evidente e a 55 não, acho que não mostrou acho que não mostrou não mostrou agora rola a tabela da chave rola isso que é a tabela da chave do concurso de 2438 o resultado foi 4 11, 11, 19, 25 37, 55 o nosso pop tinha uma dezena 25, né também também vem uma dezena na tabela da chave do concurso de 25 tinha pegado também vem uma dezena 25, né tinha pegado a 25 aqui na horizontal bastante evidente e veio uma dezena aí e vamos vendo de AK4 também tá evidente bastante evidente aqui porque se é 44, 43, né 24 próximo aí isso é um movimento bastante atenção, né também de catinho cercando 4 aqui, né mais um 4 abaixo bastante evidente aí, né eu ver a 19 a 11, né a 11 a 11 não tá mostrando, né não mostrou não e a dezena 19 acabou repetindo a dezena 55 vamos ver se mostrou aí, né aqui tá mostrando mas a investida a investida não conta, né nem próximo então não mostrou a dezena 19, né 109 aqui não mostrou e a 37 vamos ver se a 37 mostrou mostrou aqui na horizontal, né bem próximo indicativo e a 55 a 55 mostrou 35 também não mostrou deixa eu ver uma dezena aí uma dezena aí a 25 também a 11 37 a 4 vamos pro concurso 2.439, né tá 3 milhões recorrendo dia 18 sábado vamos que vamos isso aqui é o 4 da mega probabilidade do concurso 2.439 e o nosso palco de pessoal tá na dezena 10, né 17, 21 42 56 e 58 nosso palco de pessoal nossa análise por coluna, né coluna temos a dezena 21 com a nossa palco de pessoal 31 e 51 coluna 2 temos a 12 32 42 com a nossa palco de pessoal e 52 coluna 3 temos a 3 13 23 43 53 coluna 4 com a nossa palco de pessoal com a nossa palco de pessoal com a nossa palco de pessoal coluna 9 temos a 9 29, 39, 49 59 coluna 10 temos a 10 que é o nosso palco de pessoal 20, 40 e 50 acho que como você ter um errei mais uma dezena atrasada foi a dezena 4 surgindo mais um aí e vamos para a atrasada pode estar surgindo 1, 2, 3 4 também pode estar surgindo nenhuma não surge nenhuma 2, 3, 4 também e vamos essa atrasada aí temos a dezena 21 temos também a 31 atrasada temos a 12 atrasada 42 atrasada temos a 3 atrasada 23 atrasada 43 atrasada temos a 34 atrasada 35 atrasada temos a 6 atrasada 16 atrasada temos também a 17 atrasada 47 atrasada temos também a dezena 18 atrasada 58 atrasada 58 atrasada 59 atrasada 49 atrasada 20 atrasada e 50 atrasada estão mais atrasadas aí né e desejam boa sorte a todos nós escutem também também dezenas próximos nosso palpite também do concurso ter o rei escutem duas dezenas três dezenas bem próximo né olá isso aqui é a tabela da visão do concurso de 1439 nosso meio palpite 41 peguei na diagonal a 12 peguei na horizontal 27 27 peguei aqui na diagonal 47 peguei aqui na vertical palpite 2 peguei a 23 aqui na horizontal posso tomar indicativo 45 45 peguei aqui na horizontal a 56 56 peguei na horizontal próximo aqui do indicativo e a 42 peguei aqui na vertical aqui na diagonal e palpite 3 peguei a 14 aqui na diagonal 31 a 31 peguei na diagonal a 29 peguei aqui na vertical a 26 26 peguei na diagonal e palpite 4 peguei a dezena 53 na diagonal aqui próximo assim mostra na 53 49 peguei lá aqui na vertical na diagonal 59 peguei aqui na vertical próximo aí e a 8 peguei aqui na vertical né 28 aí próximo chamativo e palpite 5 peguei a 58 na diagonal 21 a 21 peguei lá aqui na diagonal 38 peguei aqui na diagonal 34 peguei na horizontal e palpite 6 peguei a 57 na vertical também mostra na vertical e a 32 32 peguei aqui na diagonal 52 peguei aqui na vertical e a 36 e a 36 e ela aqui na vertical e também próximo indicativo e também desenhar uma boa sorte a todos nós ali né agora vamos na tabela da cena e a bola olá isso aqui é a tabela da cena do concurso de 2439 nosso bem palpite aqui na 45 peguei na horizontal postando abaixo novamente e a 34 peguei lá na horizontal na horizontal também e aí próximo e aqui abaixo muito chamativo aí né postando antes fez né 34 na vertical se não tiver 43 vai tentar mais dentro aqui na horizontal né e aí 34 inclusive até a 43 também né eu botei aqui no palpite 3 né pegar 34 aqui 43 na horizontal do lado e aí e aí e aí e aí e a 29 a 29 peguei aqui na horizontal postando abaixo novamente a 12 12 peguei ela aqui né próximo indicativo aí né baixa evidente aqui abaixo na diagonal mostra novamente e palpite 2 peguei a 57 na horizontal bem posta 29 e aqui também tá mostrando a vertical e a 35 35 eu peguei ela na 35 35 eu peguei a próxima aqui né 35 na horizontal é evidente aí e aí e a 56 peguei ela aqui na horizontal bem próximo mostrando aí só uma vez a 56 né boa também a 27 27 peguei ela aqui na horizontal mostrando aqui na diagonal e a e a e a palpite 3 peguei a 13 na horizontal e na vertical e a 49 49 eu peguei na se não tô enganado eu peguei ela aqui na vertical né B24 aqui indicando tá tão próximo aí do indicatinho né aqui atrás aqui né aqui atrás aqui dentro de gatinho né 49 49 né vou nessa 49 né chamar atenção aí também a gente na horizontal aqui tá nosso palpite 1 peguei ela aqui aqui também tava mostrando né peguei também a 49 na vertical e a 18 18 peguei ela aqui na horizontal vertical na diagonal e a 43 peguei ela na que eu tinha falado agora pouco né tinha pegada 34 na horizontal e atrás dela tinha pegada 43 bem próximo olha que tá mostrando também mais aqui na diagonal 43 e fica o sol que tem aí se quiser pegar nosso palpite aí né se quiser escolher aí né se quiser pegar nosso palpite e vamos ver aqui né se quiser pegar nosso palpite pode ser mais dezena né 44 aqui pode ser 40 né 4 aí pequeno né próximo aí o 27 também tá bastante evidente também 47 pode ser um 7 aí né 23 bastante evidente a 28 18 coloquei lá no palpite 3 o 31 na diagonal o 31 na diagonal acho que é evidente né pode ser mais pode estar retornando aí né tá repetindo também temos a 54 temos a 41 na diagonal 58 58 38 na diagonal 38 na diagonal 32 22 vai ser o 20 né 25 mostrando novamente 37 a 53 a 17 a 17 aqui bastante chamativo também aqueles dois indicatinhos secando aqui coloquei 50 vocês sabem pode ser o 6 né 36 na diagonal 35 aqui também na diagonal né tá nosso palpite 2 e temos outra amostra mais temos a tá isso que temos mais aí é e né 12 41 também né que falei agora pouco 29 né que tá nosso palpite 1 e temos a amostra aí com a 17 desejo uma boa sorte a todos nós aí né e vamos lá na tabela da chave olá isso que é a tabela da chave do concurso 2439 primeiro palpite na dezena 47 47 peguei ela na horizontal 45 eu peguei aqui na horizontal bem próximo a 13 essa 13 eu peguei lá na tem que fazer tem que fazer aqui na vertical e na diagonal tem que fazer aqui na vertical e na diagonal tem que fazer aqui na diagonal e a 18 essa 18 horizontal e a 18 essa 18 horizontal e em palpite 3 peguei a 12 na horizontal e a 34 34 peguei na e ela aqui na diagonal e a 34 34 peguei na tem que fazer aqui na diagonal né e a 21 e a 21 essa 3131 peguei na e eu peguei essa 21 e eu peguei ela aqui na diagonal ficar o seu que tá escolhendo pegar nosso palpite né temos uma dezena da morte temos a 56 temos a 32 temos a 29 a 57 17 a vertical tá muito bom também né a gente seca não sete aí a 43 42 muito boa né 22 vai ser a 20 né uma 22 27 horizontal 57 novamente né 53 43 chamativa também aqui na em cima né a 59 horizontal 35 e a 42 novamente mostrando aí a 23 e a e tem 36 eu queria agradecer a todos né terra tá com nós agora nos finalzinho do vídeo né nos amigas amigas e você também tá chegando aí né também pode ter assistido até o final aí aquele abração aí né agradeço a todos e deseja boa sorte a todos todos nós aí né pensamento sempre positivo nós vamos conseguir né vamos minerar aqui os poucos chegando aqui diamante aí né e logo logo vamos ter também a mega da virada aí né gente mais 350 milhões aí né vamos trabalhar aí né para nós as boas a gente fazer pontuações aí né eu vou ficar por aqui aquele abraço a todos e valeu pessoal E aí